O Corinthians joga final de semana contra o Oeste e o André Cavalcanti vem aí falando do Timão. Sexta-feira e a semana termina com o Corinthians num ambiente mais tranquilo. As boas atuações contra Santos e Ceará acenderam a moral do time, que agora busca uma arrancada. E pra isso conta com a boa fase do Wagner Love. Nada como amadurecer, né? Quatro anos mais velho, o cara voltou ao clube e pra muita gente está ainda melhor. A gente vai ficando mais velho, mais maduro e mais experiente, né? E eu sabia que eu não poderia chegar aqui da maneira que eu cheguei da outra vez. Até da outra vez me pegou um pouco de surpresa a minha saída do clube chinês. Porque eu imaginava que eu continuaria, acabou por alguns motivos não acontecendo a minha volta pra lá. E graças a Deus veio o Corinthians e o Corinthians contou com os meus serviços. Naquela época eu não cheguei bem fisicamente, como eu cheguei hoje. No alto dos seus 34 anos, o atacante entende bem a situação. Eu já sou um jogador que eu nunca gostei de reclamar. Acho que o treinador tem que ter o comando do grupo e colocar o jogador que ele acha que está melhor e que está bem no momento. Eu penso muito nisso, futebol é o momento. Então pra mim um jogador que estiver bem tem que jogar, independente da posição. Eu sou um cara que eu já não sou de reclamar e eu gosto de tirar dúvida ali dentro do campo. Então é o que eu tenho que fazer. Se ele me colocar no lado do campo, eu tenho que fazer o melhor. Se ele me colocar na minha posição de origem que é centroavante, eu tenho que ir lá e tentar botar a bola pra dentro. Fato é que o Fábio Carelli tem Wagner Love e Bocelli à disposição pro jogo de domingo contra o West. Sem falar no Gustagol. Mas o artilheiro do time no ano, com sete gols marcados, ainda tenta se recuperar da entorce no joelho esquerdo e deve ficar de fora do confronto em Itaquera, assim como o suspenso Fagner. Se ninguém é uma máquina, vai ter jogos que alguns desses jogadores vão ter que descansar. E acho que como a gente tem hoje um elenco muito competitivo, de muita qualidade, todos os jogadores vão ter oportunidade de jogar e tem que estar preparado pra isso. Então eu não posso te dizer se eu me considero titular ou exerço, aí eu vou deixar pro cara ele responder. Mas a gente tem que estar sempre treinando bem, nos esforçando bastante pra que a gente crie essa dúvida pra ele. Do centro de treinamento, Joaquim Grava.